Gente aqui, tá? Eu espero que vocês gostem das nossas mudanças aqui, da nossa maneira, do nosso canal aí, de como a gente vai tratar aqui as coisas, tá? Eu fiz algumas mudanças aqui no jeito de transmissão, eu acho que vai ser legal aqui, gente aqui, tá? Eu espero que vocês gostem, pra quando que vocês, pra vocês verem aqui, ver o nosso canal, ser um canal mais interativo, então eu já aproveito aqui, já peço pra vocês aqui, das nossas mudanças aqui, peço pra vocês aqui o like, deixa aqui também a inscrição, tá? Eu acho que vai ser muito legal essa maneira aí que a gente tá fazendo um novo canal aí, beleza, pessoal? Tudo bem? Vocês estão conseguindo me escutar bem? Só bota no chat se vocês estão conseguindo me escutar legal. Estão conseguindo me escutar? Sim e não? Boa noite a todos. Estão conseguindo me escutar, pessoal? Opa, show de bola. Eu espero que vocês gostem. A gente vai fazer agora a nossa live aqui, de uma nova maneira. Eu tô usando uma nova ferramenta que é pra fazer a transmissão também do nosso conteúdo, tá? Vai ser muito legal aí, cara. Espero que vocês realmente gostem aí, dê um trabalho pra fazer. Mas eu acho que vai ser muito legal o jeito que a gente tá transmitindo. Então, logo, vamos sem mais delongas. Fiz até uma vinhetinha, agora o nosso canal tem uma vinheta aqui. Eu espero que vocês gostem também dessa vinheta que a gente fez no nosso canal, deixando uma cara muito mais suavizada, né? Eu espero que vocês gostem da nossa vinhetinha que a gente fez aqui do nosso canal. Vocês conseguiram escutar o som da vinheta? Deixando uma cara muito mais suavizada, né? Então, galera, vamos começar aqui o nosso projeto, vamos começar aqui a nossa live. A gente vai criar um hoje, como é que a gente consegue fazer a internacionalização dos nossos projetos, como é que a gente consegue fazer os nossos projetos serem de forma globalizada e você atender diversos tipos de público, né? É bem interessante isso aí, né? Como a gente pode fazer. E, cara, é uma maneira muito simples de fazer. A gente vai fazer isso aí com live encode aí, cara. Eu espero que vocês gostem aí. A gente vai fazer isso codificando de uma forma geral, tá bom? Aproveitando, eu vou passar aqui também os nossos conteúdos. Eu vou passar os eventos que estão vindo aí também no futuro. Beleza? Deixa... Vamos transitar. Show! Eu vou passar aqui os nossos eventos aqui do canal do Codens em Rio, né? Então, aqui no evento do canal do Codens em Rio, o que a gente tem aqui? A gente tem a parte da... Agora que a gente está fazendo a internacionalização de projetos ASP.NET, né? E na próxima... No dia 16, né? A gente vai estar falando sobre o microserviço, né? Eu vou estar falando de microserviço aí utilizando o TAI, né? Que é uma parte aqui que é, na verdade, um projeto experimental da Microsoft, né? Esse projeto experimental da Microsoft, ele é muito promissor. A grande realidade é essa, que ele é muito promissor. Porque ele facilita a vida do desenvolvedor de uma forma que você possa trabalhar com microserviço, levantar um ambiente com microserviços, e você conseguir criar microserviços, deployar seus microserviços e implantar seus microserviços. Cara, é muito legal esse projeto aí, tá? Eu estou estudando e eu quero trazer esse conteúdo para vocês, que eu acho que esse conteúdo vai ser muito interessante, tá bom? Passando aqui também, ainda a gente tem aqui, né? Vamos ver aqui o que nós temos. Dia 19... Entrando aqui, né? Dia 19, a gente vai ter nesse evento aqui, né, cara? A gente vai explorar, né? Como a gente pode criar um site a baixo custo, né? Usando o Azure Function. Só tem um update aqui dessa apresentação, né? Que essa apresentação a gente não vai fazer agora com o Blob Storage. A gente vai usar a nova feature, a nova funcionalidade do Azure, que é o Static Web App, né? Que é basicamente um serviço do Azure que foi feito para hostear projetos em Angular, projetos em React e projetos em Vue. Então, cara, vai ser muito legal aí, diretamente, do canal da Microsoft, dia 19 de junho. Cara, eu espero todos lá, vai ser muito legal aí. Já está também um convite, já tem um link para a inscrição para você fazer... Para você me acompanhar aí também, beleza? Aqui tem uma nova novidade aqui. Acabei de criar para a gente um tweet. Esse tweet aqui é o meu tweet oficial, que é o Rafael Cruz Underline Net. Eu vou deixar aqui no bate-papo o link do tweet. Eu espero que vocês me sigam lá. Eita, deixa eu colocar aqui. Esse aqui é o meu tweet oficial, tá? Qual é a ideia de eu fazer esse tweet aqui, tá, cara? O tweet a gente vai fazer... Eu vou fazer live encodes lá, tá? Então, todo domingo, 9 horas, eu vou estar codificando diretamente do tweet. E o primeiro que eu vou codificar, a gente vai fazer um jogo, que é aquele joguinho da cobrinha, que não teve aquele noca-tijolão lá, que tinha um joguinho da cobrinha, que a gente era viciado no joguinho da cobrinha, né? Eu vou fazer aí puro JavaScript, JavaScript Vanilla, né? A gente não vai usar nenhuma biblioteca para a gente criar o nosso joguinho, tá? Então, eu espero que vocês gostem muito desse aí, do meu novo canal, que esse canal vai ser aqui para a gente falar sobre tecnologias e sempre em codificação, né? Então, vai ser um jeito mais descontraído de a gente codificar e aprender junto, beleza? Continuando aqui, né? Eu vou passar um link aqui para vocês. Esse link aqui que eu estou passando para vocês é um link para você se inscrever, tá? É um link para você se inscrever e você ganhar, né? E você ganhar aí conteúdos e treinamentos oficiais de graça da Microsoft, tá? É esse link aí, você vai ganhar treinamentos, vai ganhar conteúdos de forma gratuita e treinamentos, e principalmente treinamentos, né? Então, aqui você se inscreve, né? Você bota seus dados. Você não é obrigado a colocar seus dados se quiser, você coloca se quiser, mas você bota nome, sobrenome. Obviamente, eu agradeço se vocês colocarem os dados, né? E o que isso vai fazer? Que a Microsoft, na verdade, ela sorteia brindes e treinamentos para a gente, né? E como o canal do Codes é um canal apoiado também pela Microsoft, né? É onde você vai receber uma newsletter dizendo todos os eventos do Codes, dizendo todos os eventos da comunidade Codes em Rio e das comunidades do Brasil também que são apoiadas pela Microsoft, tá? Então, aqui, se você quiser preencher, você vai ajudar muito o nós aqui do Codes em Rio, mas se você não quiser, também não é obrigado, tá? Basta aqui o Ignorar e você aqui, ó, já vai ter os treinamentos para a certificação a Z900, 103, 203, 300 e 301. Cara, esse treinamento gratuito, cara. Esses treinamentos aí estão fazendo uma bagatela de 2 mil reais aí, tá? Então, cara, oportunidade única aí para você que quer se especializar, que você quer se treinar e quer obter a sua certificação, tá bom? Continuando aqui, tá? Tá o link aí, eu já postei um link aqui, eu acho que, não sei se o link está funcional. Deixa eu pegar, vou postar de novo o link aqui. Aí fica mais fácil aqui para a gente ver. Deixa eu pegar o link aqui. Vou postar o link aqui para vocês. Eu acho que agora fica mais fácil aqui, vocês devem estar conseguindo ver aqui o link, né? Então, beleza, pessoal. Agora vamos ao que interessa, vamos mostrar um pouquinho aqui de live code, falando um pouquinho também como é que a gente faz a internacionalização do nosso projeto, tá? Todo mundo consegue ver minha tela? Sim, não. Todo mundo consegue ver a tela? Estão conseguindo ver minha tela, pessoal? Beleza, show! Eu vou abrir aqui o Visual Studio, tá? E vamos criar um novo projetinho. Pessoal, qual é a ideia do live code, tá? E qual é a ideia da globalização, tá? A globalização, ele é um processo no qual a gente quer internacionalizar nosso site. A gente quer atingir diversas... Um público, um nicho, que teoricamente a gente não atingiria, tá? Você quer transformar o teu site em uma forma dele se atingir novos públicos, tá? Eu vou dar um exemplo aqui de internacionalização. Foi num projeto que eu participei também, tá? Eu vou rodar aqui o site. O projeto que eu participei, que foi o MVP Conf 2019, no qual eu tive, junto com o Rafael Almeida, a gente desenvolveu o site, né? E a gente internacionalizou também o site para atingir outras culturas, tá? Vou deixar aqui rodando e vou botar aqui na nossa live. Aparecendo aqui. Esse aqui era o projeto que a gente estava fazendo do MVP Conf, né? Que é onde a gente tinha parte aqui, né? Da internacionalização, tá vendo aqui que ele já começou até em inglês, né? Então a gente fez essa parte aqui da internacionalização no site, né? A gente fez a parte da internacionalização do site, onde a gente podia, né? Trocar aqui os textos de forma simples, por exemplo, tá? Usando um arquivo de recurso, por exemplo, que eu botar aqui em português, né? Ele mudava o conteúdo do site, né? E entrava em português, por exemplo. O projeto é antigo também, não sei se está rodando. Eu acabei de pegar agora. Mas assim, a ideia era mostrar aqui como funcionava, né? Aqui está vendo que ele já entrou em inglês. Cara, e é muito simples você fazer a internacionalização do seu projeto, tá? É muito legal. Tem alguns aqui que deu uma misturada, está vendo? Inscrições abertas, muito obrigado. Aqui botou The Large Technical Event. Aqui mudou algumas coisinhas. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Como é que a gente faz? Eu vou criar um novo projeto e vou subir esse projeto aqui pro... Eu vou subir o projeto aqui pro... Pro GitHub, né? Então eu vou criar aqui um novo projeto. Vou escolher aqui AspNet Core. E aqui, ó. Vou colocar, ó. Né? É... Vou chamar Asp... AspNet... Globalization. Como exemplo aqui, tá? Vou dar um Create. E dentro desse Create aqui, ó. Vou escolher aqui, ó. Model View Controller, tá vendo? Model View Controller. E criou aqui o nosso projeto. Com o nosso... Com o nosso template aqui, ó. Bonitão. E a gente pode dar um Debug nele. Fala aí, pessoal. Vai aparecer aqui, ó. Nosso projetinho aqui, tá? É... AspNet Globalization, né? Deixa eu colocar só o... O Zoom It, só pra gente conseguir dar uma melhorada aqui. Também esqueci de abrir esse negócio. Podia ter aberto antes, né? Tá? Tá? Então tá o nosso carinha aqui, ó. E aqui você pode ver que ele tá com algumas... Parte em inglês, né? Tem... Opa! Tem aqui também, ó. A gente pode... E tá tudo aqui, né? Tem tudo em inglês aqui o nosso projetinho. Beleza? O que que a gente pode fazer pro nosso projeto, tá? Como é que a gente faz pra globalizar o nosso projeto? Beleza? Primeira coisa que a gente tem que fazer... Eu vou dar um stop aqui, né? É a gente tem que setar as culturas que a gente quer pro nosso projeto. Setar as culturas que a gente vai trabalhar. Vamos trabalhar somente em duas culturas aqui, que fica mais fácil. Então, eu vou vir aqui no, ó... Startup, ó. E vou configurar as culturas que vai ser utilizadas. Então, aqui, Startup, e vou criar as nossas culturas. Beleza? Vou copiar o código aqui, que fica mais fácil pra gente ir aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. PTUS. E que a gente vai trabalhar no PTBR. Tá bom? Só vou corrigir aqui, ó. Vou botar a globalização. E essas são as culturas que a gente vai ser suportada pro nosso projeto. Ainda não tá tudo configurado, né? O que que a gente tem que trabalhar? Aqui, ó. Antes do AddView, AddControl e o VVViews, o que que a gente vai fazer, né? A gente vai colocar onde vai ficar os arquivos, os arquivos de recurso, né? Onde vai estar as chaves que eles vão procurar pro que a gente precisa. Quais são as chaves que eles vão exibir nas nossas views, tá? Então, eu vou botar aqui, ó. Service. Ponto. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Tá dando pra enxergar a fonte? Pessoal, ou tá muito pequeno? Dá pra enxergar ou tá pequeno a fonte? Precisa aumentar a fonte, pessoal? É porque aí, geralmente, tem um delayzinho também. Como eu tô transmitindo aqui, sempre tem um delayzinho, né? Tá bom ou precisa aumentar? Tá bom. Beleza, show de bola. Então, o que que a gente tem que fazer, né? Primeiro, é dizer aonde vai ficar os arquivos. Onde vai ter as chaves das traduções. Que geralmente são arquivos chamados de recurso, né? Então, a gente vai colocar aqui primeiro, ó. Add localization. E dizer, vou botar aqui opt, aonde vai ficar esse carinha. Opt.resource.path. Igual. Resource. Show de bola. Depois que a gente fez isso, tá? A gente também vai setar aonde vai ficar as localizações também das views. Que a gente pode utilizar também pra views, né? Vamos botar aqui, ó. Service. Ponto. E aqui, ó. Add view localization. A gente vai colocar aqui opt, igualzinho. Igual a opt.resource.path. Mesma coisa, a gente vai botar no mesmo carinha. Resources. Ok. Feito isso. É a gente vai definir qual é a cultura default que a gente vai trabalhar. Tá? Então, aqui, antes, ó. A gente vai colocar aqui, ó. Configure. Quais são as nossas culturas, padrões. Então, aqui, ó. Configure request localization options. Qual é a cultura default. Quais são as culturas que vão ser suportadas, tá? Nesse array aqui, ó. Tá vendo? E quais culturas e why que a gente vai ser suportado. Então, vai ser PTBR e vai ser... É... Inglês dos Estados Unidos. Tá? O default nosso vai ser... A gente pode até copiar esse carinha aqui. Que é esse carinha aqui, né? A gente pode colocar aqui a nossa cultura default aqui, PTBR. De boa. Tá? Ok. Agora a gente já ligou a parte da configuração da globalização dos nossos projetos. O que eu tenho que fazer aqui agora no Configure? É onde eu vou realmente ativar o Midware para fazer isso aí, tá? Vou dar um espaço aqui, ó. Vou fazer, ó. App. Use request localization. Né? E aqui, ó. Ele vai ter uma opçãozinha aqui. A gente vai botar opt. 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 Aqui, ó. Ele tem alguns interfaces. Ele precisa de quê? Um. Qual é o request localization que a gente quer? A opção de request localization, né? Qual é o parâmetro que a gente quer também aqui? Se a gente quiser passar as culturas daqui já. Tá? A gente já tem configurado esse carinha aqui, ó. O request localization, né? Então, a gente pode vir aqui, ó. E fazer esse carinha aqui, ó. Vou pegar a app. Vou pegar os application services. E vou pegar o que eu configurei lá em cima. Que é o request localization options. E aqui, ó. Vou. Vou dar um ponto e vírgula. Tá bom? Feito isso. Ficou alguma dúvida aí, pessoal? Enquanto isso. Alguma dúvida nessa parte? Se tiverem dúvida, por favor, coloquem aí no canal aí pra eu dar uma olhada, tá bom? Então, aqui eu já configurei essa parte. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que vir aqui no nosso projetinho, criar uma pasta chamada resources. Foi onde que a gente configurou, né? Então, eu vou chamar aqui de resources. E nessa pasta resources que a gente tem, a gente vai adicionar a nossa localização. Né? E pra você fazer isso, a gente tem algumas maneiras de a gente fazer, tá? A gente pode criar aqui na nossa pasta de recursos, né? A nossa pasta aqui de recursos. O caminho exatamente é das nossas views. Por exemplo, aqui views e o nome do recurso que a gente quer. Fazer a localização. Então, a gente vai vir aqui, ó. Add. Views. O nome da nossa pasta aqui vai ser. Home. E aqui, ó. A gente vai adicionar um arquivo de recurso. Que é o nome chamado index.ptbr.rex. E adicionar. Feito isso, a gente vai adicionar a chave que a gente quer. Vou criar mais um arquivo de recurso. E aqui eu vou adicionar, ó. O rec. De resource. E aqui eu vou adicionar o index. Beleza. Feito isso, nossos arquivos estão preparados para a gente fazer o que a gente quer. E agora basta a gente criar a chave. E para criar a chave, basta a gente vai ter que usar um bigetinho chamado view localizer. E esse localizer dele vai ser o nome da nossa view. Só tem uma coisa aqui, ó. Desculpa aqui, eu errei. Aqui tem que botar um N aqui, tá? E aqui, provavelmente aqui também, desculpa. Esse carinha aqui. Tá? Show. Então, feito isso aqui, que a gente colocou, eu vou botar uma chave aqui, ó. Vamos falar aqui a chave de... Primeiro, de Estados Unidos, né? A gente coloca aqui. 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 Eu vou colocar aqui o nome da chave. Vamos chamar ela aqui de... É o elcome. Então, eu vou chamar aqui, é título home. Nome do valor. Só vou pegar aqui, ó. Para onde ele está rodando. Antes de qualquer coisa, só para a gente ver aqui como é que ele está, né? Aqui. Está entrando aqui a droga do antivírus, só para encher o saco. Enquanto isso, pessoal, que está rodando. Tem alguma dúvida por aí? Tranquilo aí até agora? Então, está o nosso projetinho aqui, ó. A gente tem aqui, ó. O elcome. E a nossa aqui. Nossa start page aqui, né? Que está a LearnAbout, BindWebApps with ASP.NET Core. ASP.NET Core. Beleza. Essa chave aqui, ó. Ela vai virar título home. E a gente vai colocar aqui. Welcome to ASP.NET Core Globalization. E a gente vai colocar aqui, ó. Sub título. Né? E vamos colocar. A tradução que estava lá. E a gente pode até colocar link também se quiser, tá? É... Eu vou vir aqui na nossa view. Ela tem aqui, ó. LearnAbout, How to Create, blá, blá, blá. E vamos colocar esse carinha aqui. Eu não vou colocar... Eu posso até colocar o texto também aqui se quiser. Em HTML. E ele faz uma exibição de uma forma diferente. Tá bom? Então, está aqui, ó. O nosso subtítulo. Beleza? Então, agora eu vou aqui, ó. No nosso PT. Vou tirar aqui, ó. PT, né? Localizer. E vou colocar aqui, ó. Os mesmos títulos deles aqui do... Da home. Mesma chave, né? Título home. E aqui, ó. E aqui, ó. Seja bem... Seja bem-vindo... A globalização do... Asp.net Core. E aqui, ó. E aqui, a mesma chave, a chave aqui, igual, com um texto diferente, né? Aprenda... Mais em... Como se... Criar... Incríveis... Projetos. Ponto barra... Opa. Barra. Né? Então, tá aqui o link aqui, né? Então, a gente pode dar uma olhada. E vamos ver se vai funcionar. Pra funcionar. Pra gente pegar esse cara funcionando, a gente vai usar um carinha chamado de iLocalization. Tá? Esse iLocalization aí, é o que a gente vai conseguir pegar as informações, né? Aonde vai estar a... Da nossa página, tá? Então, a gente vai injetar esse cara dentro da view. A gente vai pegar esse carinha e vai dar um carinha... Chamar desse carinha aqui, ó. Inject. I. Opa. I view. Localizer. Vamos chamar aqui de localizer. Feito isso, na hora que a gente já conseguiu injetar, a gente vai colocar, ó... O arroba localizer, pra buscar a chave que tá lá nos nossos arquivos de recurso, né? Então, eu vou vir aqui nessa parte chamada título home... E aqui, ó... A mesma coisa. Só que aqui é subtítulo, né? Beleza? Então, esse cara aqui, dependendo da nossa cultura, ele vai renderizar baseado na cultura do... Que o cara escolheu. Tá? Então, a gente pode pegar esse carinha aqui, vamos salvar... E vamos ver se vai funcionar, né? Se der tudo certo, ele vai aparecer em português. Aqui, ele pegou a chave, né? A chave em inglês, né? É... E aqui, ó... Já apareceu aqui o link certinho, ó. Que a gente pegou. Ele tá pegando lá da chave, né? Ainda não pegou aqui, ainda... Da parte de português, ainda. Tá pegando em inglês, porque o meu... O meu Windows, ele é em inglês. Tá? Então, eu tenho que setar, até agora, eu tenho que setar a parte da globalização do nosso site. Ainda não tá setado ainda, tá bom? Então, vamos lá, com calma. Tchau, tchau. E aí, tchau. Acho que estava faltando alguma configuração Fazer as coisas ao vivo é isso aí Tem que botar tudo certinho, isso acontece fazendo ao vivo E aqui embaixo que está errado Falta uma configuraçãozinha aqui, eu fiz errado Faz parte Aqui, vamos botar aqui certinho E a gente bota aqui suporte de Wii Certinho também Obviamente Faz certo que dá certo E aqui a mesma coisa Esse carinha aqui Faz parte E aqui Obviamente o nome das nossas views Views, resource, views, home Aqui tem que ser O S Acho que aqui já nem preciso Só deixar certinho aqui Aqui preciso sim, o S Desculpa E aqui BR Vamos ver se ele vai pegar certinho aqui Fazendo essas coisas ao vivo Acontece essas coisas E aqui, olha E aqui, olha Faltou essa configuraçãozinha aqui Faltou essa configuraçãozinha aqui Vamos ver aqui se vai funcionar Agora fica mais fácil Fazendo as coisas ao vivo Podia ter deixado o código pronto Mas eu gosto de sempre fazer assim Porque a gente vai ver as dificuldades que a gente tem Beleza Era a última configuração Para a gente fazer E aqui, olha A gente faltou uma coisa aqui também Que eu esqueci Que era o mais importante Ligar A localização Eu estou me baseando aqui no projeto que eu fiz Por isso que A gente não faz isso direto Acaba esquecendo Fazia um tempo que eu não fazia isso aí Então aqui, ok Então agora Teoricamente está tudo correto aqui Para a gente fazer Na verdade aqui Está ligado duas coisas aqui Use request localization Aqui, olha Por isso que está dando errado Idiota aqui Eu liguei a cultura default dele PTBR Eu batendo cabeça aqui O negócio aqui estava Estava só configurado errado Aqui eu vou botar PT Resource PT Beleza Feito isso Que a gente configurou O que a gente fez aqui Eu só entrei no arquivo de configuração Configurei aqui de novo Vou até inverter aqui também Dar uma invertida aqui Botei o arquivo Para localizar na pasta chamada Na pasta chamada resource Configurei a parte Para onde ele vai pegar a localização E adicionei aqui View localization E onde vai estar E onde vai estar a parte também Onde ele vai pegar Nossas views Na última parte aqui também A gente pegou Ligou a parte da localização Botou PTBR Botou as esculturas suportadas E aqui A gente ligou essa parte aqui Da nossa globalização E aqui ligou A parte também Para usar Endpoint Default Do jeito que está Só essas configurações Que a gente está fazendo Eu vou subir esse código Também para lá Beleza Depois que a gente fez isso A gente pode pegar A parte Dos resources E a gente tem duas maneiras De a gente fazer aqui A gente tem duas maneiras De a gente fazer isso aqui Para pegar essa parte Do resource A gente pode Na hora que a gente pegar aqui A gente pode criar uma parte Chamada models Vou chamar aqui Pasta models E dentro de models Tem um aqui chamado ErrorViewController Que eu vou criar Na verdade Uma carinha aqui Está pipocando agora Cadê a classe Que eu vou chamar ele aqui De cliente Ponto Cliente Só para a gente Brincar aqui Vou botar um Public String Nome Get set Public String Public String Sei lá E-mail Get set E geralmente E geralmente Aqui no nosso Require A gente coloca Isso aqui Require E a gente pode Fazer isso aqui Está vendo que ele pega Essa parte aqui ErrorMenceResourceName Ou o nome da validação Aqui E a gente pode utilizar Também com require Esse carinha Por exemplo Na validação Aqui A gente pode utilizar Por exemplo Esse carinha aqui Que o nome do nosso Resource aqui Vai estar Diferente Óbvio Que ele vai ser O nome dele vai ser ResourceName ValidationField Que a gente quer E esse carinha aqui Ó Também Como que eu sei Que vai ser Esse campo Aqui A gente vai criar Um carinha aqui Chamado Cliente Resource E aqui Vou botar o campo Que eu quero Que eu criei ValidationField Nome do campo Aqui É Campo Obrigatório Crirei um campo Esse carinha aqui Ó Que tá aqui Ó Eu tenho que botar Também Do jeito que eu quero Né PT BR No caso Maiúsculo E aqui ó Eu vou criar um novo recurso Né Vamos chamar nele De De En Né Us Pegando errado aqui É En Traço S E a gente vai pegar o mesmo campo lá Que é o campo que a gente quer É Required Field Tá Esse campo aqui Onde tá esse carinha Aqui a gente pode mudar Aqui na verdade Pro ErrorMessage Tá E aqui a gente vai colocar também ErrorMessage Que é o nome da validação dele Tá bom Aqui De boassa Sem Nenhum tipo de problema Então já tem aqui Eu sempre tenho que seguir esse modelo aqui Tá Aqui o nome do resource Na verdade Tem que ser Chamado cliente Eu até errei aqui o nome Cliente Que é o nome da tua model É como ele acha Cliente Então aqui ó Que eu tenho Um resource pro meu model Que tá batendo Com o resource Com o caminho aqui de models Um resource de views Que tá batendo Com meus views Então quando a gente chega aqui Deixa eu abrir de novo Né Tá o mesmo caminho Tá vendo Index Index Né Que também tem views Home Index A mesma coisa aqui no model Models Cliente Então eu tenho models Cliente E aqui As línguas dele PTBR Ou US Beleza Né O que que eu tenho que fazer agora Tá É Antes de configurar Eu vou deixar aqui Essa parte aqui pronta E a gente vai criar aqui Dentro do controle Olha Uma visão Um método Né Vamos chamar de Public IactionResult Set Language E a gente vai passar String Culture Né E a gente vai pegar o código E vai Colocar A cultura dele Qual é a cultura Que ele vai trabalhar Né E aqui a gente vai colocar Return View Aqui ó Redirect 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 To action Pra esse carinha aqui Feito isso Eu tenho que ir na minha Na parte onde ele vai clicar Né Pra E colocar A língua dele Né Vou copiar aqui ó E aqui ó Dentro do meu Header No layout Né Eu vou colocar Mais dois carinhas Português Inglês Home Sete Lânguas Home Sete Lânguas Aqui também ó Sete Lânguas E a cultura E a cultura Eu tô passando aqui ó PT Ou EN Vou passar aqui PTBR Ou US E vamos ver Se vai funcionar Agora A gente pode dar uma olhadinha No nosso site aqui Tá É Olha só galera Aqui eu criei Vou até criar aqui um espacinho Aqui que tá Tá bem feio Aqui né Cadê Cadê Né Então pessoal Agora vamos fazer o nosso teste cabal Da nossa aplicação Tá Vocês estão conseguindo Acompanhar Aqui Conseguiu entender o que a gente fez Sim não Tudo tranquilo pessoal Então o que que a gente vai fazer Tá Vamos fazer o nosso teste cabal Então vamos revisar o nosso código Do que que a gente fez aqui Tá É Primeiro A gente colocou as duas culturas que a gente precisa Tá Revisando Quais são as culturas suportadas Depois A gente configurou Aonde vai estar os arquivos de recurso Tá Aonde vai estar os arquivos de recurso Beleza E configuramos aqui A parte De qual é a cultura Default E quais são as culturas suportadas Tá bom Depois fizemos isso aqui ó Pra Configurar A localização da view E usando esse prefixo Chamado sufixe Ele vai pegar pelo nome Das Da nossas views Beleza Feito isso A configuração A gente vai ligar A parte de request Né É A gente vai ligar Os nossos requests Que é o que A gente vai ligar Dizendo Que a cultura Default É ptbr E que a gente está suportando O nosso array lá De culturas Que é esses dois carinhos aqui Feito isso A gente vai vir aqui ó Dentro de Resources Vai criar A mesma estrutura Das nossas views Tá vendo Mesma Estrutura Obviamente Diferenciando Pela Língua Tá Diferenciando Sempre Pela Língua Ok Beleza Depois que a gente fez isso Eu criei aqui no layout Dois links Dois links Um português E o outro Inglês Feito isso Ele vai direcionar Para a nossa home Onde vai ter Um set Lânguas Ele vai estar Dando um request Vai gravar um cookie Que é o cookie De request provider Tá vendo Cookie Request Culture Provider Nome Do cookie Qual é a cultura Que a gente está Passando E aqui A data de expiração Dele A gente botou aqui Seis meses Mas podia ser Qualquer data E depois Redireciona De novo Para index Feito isso Vamos testar Esse carinha Está aqui Está meio Quebrado Aqui Deixa eu Ajeitar Só o link O link Está bem Feio Só colocar Aqui Esse carinha Aqui E colocar Esse carinha Aqui Tá Só para Ficar bonitinho O negócio Pronto E agora A gente pode Testar De novo Welcome To AspNet Core Globalization Learning About How to Build Blá 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 Vou clicar Português Seja bem Vindo A globalização Do AspNet Core Aprenda Mais Em como Criar Incríveis Projetos AspNet Core Está vendo Que está Funcionando Eu estou Mudando Está Funcionando E aqui Está mudando A cultura Do nosso Site Tá bom Pessoal Até aí Alguma dúvida Aqui Vocês vão Me perguntar Mas aqui Não bateu O O Acento Direito Provavelmente Eu errei Em português Aqui Então Deixa eu Colocar Aqui A chave Certinha E Provavelmente Eu escrevi Errado Pronto E Típico 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 outra coisa interessante vocês estão vendo que toda vez que eu tô entrando no meu no site né é ele não tá pegando a cultura que eu quis ser tano de uma de uma forma que eu queria né é agora até esse setor tá vendo acertei aqui ó seis meses inglês e aqui tá bonitinho se eu desligar ele vai voltar para o inglês voltar não ele vai pegar o cookie que a gente que a gente quis né então aqui eu citei de novo aqui ó welcome to asp net core globalization learning blá 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 e agora vou botar aqui em português tá seja bem vindo à globalização do asp net core aprenda mais de blá 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 tá e aqui está direcionando certinho para a documentação do asp net core tem uma jogada interessante aqui né que é o que dentro do nosso arquivo de startup né a gente sentar o policy do nosso cook como ele está gravando um cook os navegadores mais atuais né que trabalham com a parte do same site é interessante a gente colocar essa parte aqui tá e aqui tem uma diferença aqui ó tem três tipos que é o nome que é o lax e que é o street tá que que é o lax ele vai permitir você fazer é cross site cross site do nem com seus cookies tá o nome é geralmente é vai desabilitar qualquer coisa que você seja de sem site significa que é alguns navegadores antigos eles não não entende essa parte ainda do semisat tá e tem a parte do street que ele não deixa é utilizar cross domain então a gente vai colocar aqui noni ou semisat lax pra deixar fazer a parte do do cross domain só para questão de globalização também como ele grava a globalização dentro do de cook é interessante você colocar isso aqui e essa parte aqui de cheque com sente-te-needed é o que é se o cara aceitou a aceitou que o seu site utilize cook beleza então aqui é a mesma coisa a gente já pode dar uma olhada nessa parte aqui tá vendo aqui agora o site começa a tá rodando né e a gente pode dar uma olhada nos cookies dele aqui ó aqui ó vou abrir um pouquinho aqui a gente vai em applications e aqui tem a parte do cook né e dentro do cook você vai ter um asp net culture que tá dizendo qual é a cultura dele que tá setada né e qual a cultura que tá setada aqui beleza e feito isso ainda você pode dizer aqui ó que a cultura dele ou não é não é não é não é não é não é não tá setado a o semisite dele beleza o show de bola tá segunda coisa que a gente pode fazer de globalização é o que globalizar também os nossos campos tá é a gente pode globalizar nossos campos como que a gente usa a globalização dos nossos campos tá aí tem um macete maroto aqui para fazer que é o que tá é aonde tem aqui os modelos né ele vai pegar aqui pela chave da model a gente pode fazer esse teste então vamos fazer o seguinte vamos criar aqui um escafold né e a gente vai colocar aqui e a gente vai chamar ele de cliente controle ele vai ter todas as visões necessárias para ele ó tá vendo e todas as visões aqui bonitinho e aqui no nosso e só se né é eu vou aqui nas vius né eu vou criar a nossa viu vamos ver se ele vai criar certinho cliente não ele vai precisar aqui de data source eu não tô usando aqui esse cara então aqui eu vou criar uma pasta né que eu vou chamar de cliente o que igualzinho aqui ó e aqui né eu vou botar as operações aqui que a gente precisa né viu eu também tô garotinhando pra caramba eu hein a gente vai botar a operação aqui de create nome da nossa viu vou chamar create e aqui ó escolhi o cliente né qual é o template de criação nome da nossa viu create e qual é o model que eu tô querendo usar e aí deixa eu ele criar aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí show de bola criou o carinha lá bonitão e vamos botar agora também mais uma view aqui também de detalhes de lista, na verdade chamada index vamos chamar de lista list nome da classe e vamos criar aqui também então aqui então aqui já está os nossos carinhas então a gente display name eles aqui aí tem uma setinha aqui que a gente pode fazer para a gente compilar olha só que interessante a gente pode clicar nesse carinha vem propriedade e aqui tem uma ferramenta para você compilar que é o chamado res vou pegar o nome certinho compile source file c sharp que eu não me lembro de cabeça também qual é esse carinha o que a gente faz aqui compile se não me engano aqui o que a gente coloca salvar esse carinha a gente tem que colocar ele para compilar só estou me lembrando só quero me lembrar como é que a gente faz para compilar a gente tem que botar ele no esse carinha aqui regen agora que eu me lembrei então tá feito aqui a gente vem nesse carinha aqui bota em best resource e a gente bota aqui regen a mesma coisa que a gente vai fazer para esse carinha mas isso também não é obrigado a vocês fazerem não tá vocês podem fazer isso aqui se quiserem então eu vou vir aqui esse cara botar aqui em propriedade opa deixa eu colocar aqui f4 aqui a gente coloca aqui embeb de resource e a gente compila esse carinha aqui o regen também tá mas historicamente você não é obrigado a colocar esse carinha não tá feito isso a gente vai dar um build ele gerou as views né e basicamente que é o seguinte né ele vai procurar pela chave aqui name por exemplo aqui ó a gente nem precisa fazer isso na verdade tá é o que é o display ele vai pegar pelo nome da nossa propriedade né por exemplo display é que é o name a gente vai botar aqui ó o nome que a gente quer a da chave que a gente quer no caso vamos botar aqui nome vamos manter o mesmo padrão tá e aqui a mesma coisa nome e aqui e-mail beleza feito isso aqui a gente vai criar as chaves aqui desse carinha nome nome e aqui e-mail e-mail esse aqui vai ser name na verdade né eu vou botar um field na frente pra gente ver a diferença na verdade tá field name name show esse carinha esse carinha aqui ó a mesma coisa nome a gente vai botar campo nome e aqui ó e-mail campo e-mail tá vou salvar a chave já tá aqui ó cliente.s cliente.ptbr e a gente tem que vir aqui no nosso setup e fazer o seguinte ponto add annotation tem que ligar esse carinha pra trabalhar que é o tá dando um erro aqui deixa eu pegar aqui certinho que a gente vai ter que importar um um carinha pra fazer isso deixa eu copiar esse carinha aqui fica mais fácil né ele não tá aceitando ele não tá aceitando aqui o carinha eu acho que tá faltando alguma coisa aqui pra configurar deixa eu pegar o pacote certinho mas tá faltando um carinha aqui pra gente configurar tá engraçado esse carinha aqui pronto só copiar esse carinha aqui ficar fazendo tudo de cabeça é tenso pronto bom bom Ok Engraçado Por que ele não está aceitando? Add View localization Oh idiota Deixa eu voltar aqui que eu fiz errado Esse carinha aqui não Droga, aqui é Add View Localization Esse carinha e aqui embaixo Add Data Annotation Localization Ainda bem que eu tenho meu guia aqui Se não, ia dar ruim Adicionei aqui qual é o resource que tem Habilitei o controller Habilitei a View e agora habilitei Data Annotation Localization Aqui nesse carinha A gente tem que manter o mesmo padrão Model Cliente E aqui vai ter resource Model Cliente Teoricamente É basicamente É basicamente isso que a gente tem que fazer Tá Não tem nenhum tipo de É Não precisa fazer mais nada Para fazer a compilação Basicamente isso Então Aqui ó Já tem o nosso controller Eu vou botar mais um link aqui ó Na nossa View Que a gente vai chamar de Cliente E aqui né Index Eita E agora Vamos testar Eita E agora Vamos testar Deu um erro aqui ó Deixa eu só Voltar na View Aqui É É New Biche De Cliente E aí 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 É A E aí E aí E aí Æ E aí E aí E aí E aqui a gente vai botar um teste 3 Aqui né Show Vou botar mais um teste aqui Na view Vou fechar essa linha aqui Na view de Index Ele está Número able de cliente Teoricamente agora está tudo certo né Vamos ver aí Cliente Olha aqui Campo nome Campo e-mail Ele já está pegando esse campo nome e campo e-mail Já lá do Lá do nosso resource Tá vendo Resource PTBR Campo nome e campo e-mail Tá vendo A mesma coisa aqui já está pegando Campo nome e campo e-mail Se a gente for criar Campo nome e campo e-mail E a gente clicar aqui Campo obrigatório Se a gente mudar Para inglês A gente vai vir aqui em cliente Field name Field name E botar no create Field name Field name E se eu quiser aqui ó Required field Required field Tá Então se eu clicar nesse carinha aqui Por exemplo Eu posso mudar também as mensagens Conforme eu quiser Para a minha globalização Aqui eu tenho um required field Aqui ó Field validation De forma Geral Tá vendo De forma geral Eu posso criar mais uma chave aqui também Se quiser Validation Field E-mail Campo Vamos botar aqui ó E-mail Não Está Em um Formato Correto E aqui no validation Field e-mail Eu vou aqui no meu cliente Onde eu tenho E boto aqui ó E-mail address Qual é o nome da mensagem O erro mensagem E esse carinha aqui né Como ele já vai estar em inglês Em português Eu posso vir aqui ó PTBR Copiar a minha chave Botar aqui no meu Carinha Mirror is not In Correct Format E E a gente pode testar Esse carinha também Então aqui ó A gente já validou Vou em cliente Ele já pegou Field name Field e-mail Que está No nosso arquivo de globalização Está vendo Field e-mail E field name Está aqui ó Que ele puxou No nome do meu display Tá Eu posso criar Uma nova validação Está vendo aqui ó Required field E aqui ó Colocar Um determinado e-mail E ele já pegou Também ó Do nosso Required field Que eu acabei De colocar E-mail Is not In correct Format E se eu mudar Para português Ele vai pegar O campo nome Campo e-mail E aqui ó Campo obrigatório E-mail Não está Em um formato Correto Pessoal Ficou alguma dúvida Ficou alguma dúvida Pessoal Ficou alguma dúvida Tchau Ficou alguma dúvida E tem uma última dica para vocês, que é o que? A gente pode internacionalizar também o nome das nossas views, que isso é bem interessante. Está vendo aqui que está cliente? Essa chave aqui, a gente pode criar também seguindo o mesmo esquema. Ah, o globalização é chato mesmo, cara. Ele é simples de implementar, mas é chato. Ele não é uma coisa muito legal. Então, aqui no nome da nossa view, que a gente tem, a gente basta colocar aqui também, por exemplo. É chato, cara. Não é legal. É chato. Mas, quando a gente quer fazer uma parte de atingir novos públicos, não tem muito o que fazer. Então, a gente vai seguir o mesmo padrão. Tem index aqui, a gente vai botar aqui index e o create lá. Então, a gente vai vir aqui, new item. Resource. Index.un.us .sqx Aqui eu vou copiar Esse carinha aqui Vou botar ptbr Aqui é A mesma coisa aqui New item Vamos botar só esse só, só como um exemplo, tá? O que eu quero fazer? Aqui tem um carinha aqui, ó Que ele tem, ó Que ele tem, ó É... É o create aqui Index, né? Então, aqui eu posso mudar Algumas chaves que tem aqui, tá? É... Vou apagar esse carinha aqui, tá? Por exemplo Então, aqui, ó Vou injetar o que? Inject I view Localizer Localizer Né? Local... Localizer E aqui eu vou colocando as chaves que eu quero, né? Arroba localizer É... Create new Create new Essa é a chave E aqui, ó E aqui eu vou adicionar De novo, aqui, ó O nome dessa chave É... 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 Já está aqui bonitinho também O nome da nossa review, está vendo? Então o que a gente tem que seguir o padrão? É sempre se ligar, colocar o nome da view Seguir a mesma estrutura de pasta que está aqui embaixo, por exemplo Resource Views Client Então vou ter Views Client e o nome das nossas views Então é seguir o padrão que você tem baseado na sua cultura Então eu vou vir aqui E agora vai mudar lá Quando a gente for criar um novo cliente Então o cliente aqui Criar um novo cliente E se eu mudar para inglês Create a new costume E agora já está tudo configurado É fazer as alterações que você achar necessário Pessoal, ficou alguma dúvida? Porque agora é uma oportunidade para vocês me perguntarem E aí Vamos lá. Ficou alguma dúvida aí pessoal? Tem, tem como fazer sim. Eu vou mostrar como fazer, tá? É... É muito simples na verdade como fazer. Eu vou implementar aqui pra vocês rapidinho como é que faz, tá? 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 Tchau. 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 Só um momento aqui que eu vou implementar aqui pra vocês. Na verdade ele é bem simples, tá? Na verdade ele é bem simples pra fazer. Aqui pessoal, tá no eco? Opa, desculpa. Deve ter dado uma pingada aqui no meu microfone. Vamos lá pessoal. Pra você fazer essa parte aqui, ó. De fazer VURL. O que que tem? Na verdade ele já tá fazendo VURL. Eu vou mostrar aqui, ó. Tá vendo aqui que ele tá vindo aqui, ó. No link. Aspicultory. Né? Ele já tava fazendo VURL. Eu que tô forçando ele aqui, ó. Ele redirecionar pra uma ação. Aí ele perde a cultura. Na verdade a gente pode até fazer isso aqui, ó. Return. É. Viu na verdade, né? Index. Só, por enquanto, isso aí. Você vai ver que lá em cima já vai estar setada a cultura dele. Então aqui, ó. Por exemplo. Português. Olha aqui, ó. O setculture aqui, ó. Tá vendo? Já passamos com o parâmetro. E aqui é a mesma coisa no inglês. Mesma coisa aqui. Tá vendo? Então. Ele já tava setando ele como um quadrinho. Eu tava forçando ele redirecionando ele pra... Redirecionando ele pra home. Pra tirar essa cultura. Então era muito simples fazer isso. Tá vendo? Mais alguma dúvida, pessoal? Mais alguma dúvida, pessoal? Deixa eu dar uma dúvida. o pessoal eu quero dar um recadinho para vocês tá então aí prestidiano tá eu vou botar aqui o endereço a gente tá fazendo um pré-lançamento de uma nova plataforma de ea de chamada cobert academy a gente vai lançar ela é dia 15 do 6 ea gente vai ter alguns cursos bem legais que são cursos meus que eu já dava também de forma presencial e eu tô criando alguns cursos bem legais para você aprender também não só as net como java e como é já inscritos também tá é o cobertacada ele nasceu na necessidade de a gente conseguir disseminar conhecimento com qualidade tá vocês sabem eu já tenho praticamente 20 anos de estradas profissionais é só 15 anos de mct também aonde eu posso dar cursos oficiais microsoft e eu faço há três anos de mvp também na parte de develop technology os nossos cursos são baseados em que o mercado pede então vou dar uma paninha para vocês quais cursos que a gente vai prelançar em primeiro a mão para você a gente vai falar sobre fundamentos de git para você entender como funciona a ferramenta e gente avançado para você conseguir saber o que é um seque para como você fazer hukes no git e você que é o que fosse também no giz então a gente vai lançar tanto o giz fundamentos quanto o giz avançado tá e o outro curso bem interessante a gente vai lançar que é o az 900 que vai te preparar para você fazer a prova do az 900 e adquirir a certificação do agir fundamentos tá e um curso que a gente vai lançar também já no lançamento da plataforma que vai ser um curso bem legal bem interessante que é o que é o curso mais completo que eu vejo no mercado que é o de c-sharp avançado para você você vai desde os conceitos básicos até os conceitos avançados de c-sharp a gente vai falar sobre muita coisa de c-sharp e o último curso que a gente vai falar de primeira mão é que a gente vai lançar um curso chamado de princípios de design c-sharp que vai abordar todos os designer partes que tem aí no mercado tanto ganha forte a gente vai falar de composition vai falar de decorator vai falar de factory vai falar de abstract de strategy e tanto quanto quanto de solid como a parte de single responsibility é open close link of substitution interface segregation independência injector em brinde também a gente vai estar falando também sobre o pattern de repositórios dentro do do de repositórios no c-sharp também como você implementar unit of work e também você conseguir fazer a parte da a especificação dentro de c-sharp tá então tá ela vai ser um curso bem legal de princípio design os primeiros cursos que a gente está lançando vai vir muita coisa legal e se você quer quiser ganhar um desconto exclusivo já no lançamento só basta fazer um cadastro dentro do nosso da nossa plataforma que toque mostrando para vocês tá é e fica totalmente disponível para vocês aí fazer a já é um desconto exclusivo já dentro da nossa plataforma a beleza pessoal mas é uma dúvida e a última coisa que eu vou falar para vocês aqui é a é para vocês me seguirem no tweet eu tenho um canal no tweet agora que eu não sei estou muito problema nessa grande realidade eu criei um canal no tweet aqui no qual a gente vai fazer uma incontinência aqui só que a gente vai agora fazer um joguinho em javascript javascript puro sem biblioteca só javascript puro e a gente vai fazer aqui o joguinho da cobrinha pra você no domingo agora no canal do meu canal no tweet tá eu fico esperando vocês aí também a domingo 9 horas a gente criar a nossa primeira live live code aí como você fazer um jogo snake utilizando javascript live code aí via code aí via code aí pessoal alguma dúvida essa é hora e a e e e E aí Sem dúvidas pessoal Então Boa noite a vocês Espero que vocês tenham gostado Da nossa apresentação Espero que vocês gostem muito Do que a gente fez E eu espero que vocês tenham gostado Da nossa nova maneira de apresentar O nosso conteúdo Então pessoal Fiquem com Deus Até a próxima Abraço